Em 2000, a Organização das Nações Unidas, junto com mais 100 países, incluindo o Brasil, definiu as metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. E para valorizar as ações de prefeituras e organizações da sociedade civil que contribuem para o alcance dessas metas, o governo federal criou em 2004 o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil. As inscrições para a quarta edição deste prêmio vão até 31 de outubro. Para sabermos mais detalhes sobre este prêmio e como participar, vamos chamar ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Lúcia. Bom, entre os objetivos do milênio estão erradicar a extrema pobreza e a fome e garantir uma educação básica de qualidade para todos. E a iniciativa para conquistar este prêmio precisa colocar em prática pelo menos um desses objetivos. Mas quem nos dá mais detalhes sobre as inscrições que estão abertas é o Geraldo Magela Trindade, secretário adjunto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, secretário. Veio que o senhor já trouxe até aí uma estatueta. Como funciona este prêmio e quem pode participar? Podem participar prefeituras e aí todos os seus órgãos, autarquias, os portos de serviços e também a sociedade, as organizações não governamentais, as universidades, as cooperativas, os sindicatos, o Sistema S e podem escrever tantas práticas quanto queiram. O prêmio já está na quarta edição. O senhor tem alguma iniciativa de destaque que já ganhou alguma edição? Então, nós temos 67 práticas já premiadas. Cito o Banco Palmas em Fortaleza, que promove um crédito popular, tem uma moeda própria e desenvolve a economia local. Temos o Proformar da Universidade Estadual do Amazonas, que qualifica professores do ensino fundamental. Temos o Sistema Abastecer de Belo Horizonte, que possibilita alimentos a baixo custo nas periferias. Então, são práticas que servem como referência, né? E qual é o critério de seleção? São práticas que possam ser replicadas, que tenham alterado a realidade, que tenham parcerias com a comunidade, que tenham relações com as políticas públicas. São alguns dos critérios. Qual o prazo das inscrições e são gratuitas? São gratuitas até o dia 31 de outubro no www.odmbrasil.org.br. E a premiação, ela é entregue pela Presidenta da República. Tem aqui uma estatueta, é uma espécie de Oscar das entidades, das prefeituras que contribuem para um mundo melhor. Porque os Objetivos de Desenvolvimento Miliano são isso. É uma utopia, um patamar mínimo civilizatório, instituído pela ONU no ano 2000, do qual o Brasil é signatário. Então, o senhor pode fazer aí um chamamento a essas entidades, às prefeituras, para que participem? Exatamente. Que mostrem o que fazem de bem feito, para ser replicado, para ser copiado, porque estão ajudando a construir um mundo melhor. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então lembrando que o prazo para as inscrições encerra no dia 31 de outubro.